O documentário conta a história da ocupação Nelson Mandela em Campinas. Fala sobre a reintegração de posse no Jardim Capivari. Olha só, é um trabalho de conclusão de curso dos alunos do quarto ano de jornalismo da Unip. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma crise financeira que eu comecei a viver. É como se a gente fosse um monte de animal, né? Porque meu marido ia ficar desempregado. Começou a falar, né? Os moradores. A polícia chegou, a polícia chegou. A gente chega num lugar, as pessoas têm até medo de atender a gente, como se a gente fosse bicho. A gente é como se a gente fosse um monte de animal, né? A gente chega num lugar, as pessoas têm até medo de atender a gente num posto de saúde, como se a gente fosse bicho. Eu cheguei na ocupação do Mandela 1, foi devido ao desemprego. Foi uma crise financeira que eu comecei a viver, um desemprego. Desempregada. Eu morava de aluguel e aí acabei conhecendo a invasão e fomos embora pra lá, porque meu marido ia ficar desempregado. Com o salário mínimo hoje, que a gente não consegue pagar aluguel, se alimentar, se vestir, então o que acontece? As pessoas acabam, de uma certa forma, não tendo como pagar um aluguel. E aí fica muito mais fácil a ocupação, quando essa ocupação acontece em conjunto e não de forma individual. A maioria aqui, o seu trabalho é reciclar, outros é fazer pão e vender. Eu, por exemplo, eu trabalho com o Brechó com mais três companheiras que moram aqui dentro da comunidade. Eu trabalho em casa, fazendo laços. Estamos trabalhando, fazendo bazares, fizemos dois bazares com roupas que a gente arrecada, dá uma lavada, uma arrumada e leva lá. O meu marido trabalha de, ele é pedeiro, só que ele está agora ajudando, está de ajudante e ele trabalha, quando ele não está fazendo bico, ele junta a reciclagem. E eu mesmo só faço algumas costurinhas. Nesta área de mais de 300 mil metros quadrados, que fica na Rua 17, no núcleo Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Campinas, São Paulo, vivem 108 famílias da ocupação Nelson Mandela 1. Elas chegaram neste terreno que estava abandonado na manhã do dia 21 de abril de 2018, depois de terem sido retiradas do lugar onde moravam durante uma violenta reintegração de posse em março de 2017. Desde então, cada um se vira como pode. As condições são precárias, sem saneamento, energia elétrica ou garantia de que vão poder continuar vivendo nesse espaço. A gente deu vida para esse lugar. É uma área que não cumpre qualquer função social e é por isso que a área deve ser regularizada, deve ser cumprida os termos da Lei Federal 13.465 de 2017, assim como o Estatuto da Cidade e a própria legislação municipal que tem essa relação de poder-dever. A Prefeitura não é uma questão só de querer, é uma questão de resolver. As coisas foram acontecendo muito rápido e conforme a necessidade. O fato é que conseguimos duas caixas d'água para serem instaladas lá. A gente colocou famílias aqui dentro para morar, as nossas crianças brincam aqui. Antigamente as pessoas usavam esse terreno para desmanche de carro, entre outras coisas. E hoje em dia a gente usa para morar e é daqui que a gente tira também o nosso sustento. Quando chove forte, com vento, minhas filhas ficam todas chorando. E eu com mãe não sei nem como acalmar, né? É colocar no colo e fazer carinho para poder elas ficarem mais sossegadas. Até quando eu vou ter esse teto? Até quando eu vou poder chamar isso de lar? Porque a gente, cada vez mais, a gente fica com a corda no pescoço, com medo de uma possível reintegração novamente. Aquela terça-feira, era de madrugada quando a polícia chegou, quando começou a falar, né? Os moradores. A polícia chegou, a polícia chegou. Um dia muito triste, não é que os policiais chegou, era muito policial, foi bem violento. A polícia fechou todas as entradas que tinha na comunidade Mandela. A gente achou que ia ter um assassinato, que todo mundo ia morrer ali dentro. Aí a polícia invadiu com bomba de gás, onde uma das bombas atingiu o barraco onde morava uma criança cadeirante. Era muita cavalaria, era o pilotão do choque, era o Águia sobrevoando a comunidade com armas pontadas para a nossa cabeça. As famílias do Nelson Mandela, da comunidade Nelson Mandela, passaram por uma experiência de tortura e massacre, promovidos pelo Estado Brasileiro e pelo próprio Judiciário, na primeira reintegração de posse que essas famílias viveram. Os próprios policiais colocavam fogo nos barracos, aí a fumaça preta começou a subir, moradores desmaiaram, teve companheiros que nós tivemos que estourar a parede, porque o policial colocava fogo na única porta de saída e tinha gente dentro do barraco. Na hora que nós chegamos, eu lembro até hoje que tinha um paredão de policiais, eu fecho os olhos e eu escuto o som até hoje, daquela batida, bum, bum, nos escudos. Foi desesperador, porque meu marido teve que sair para ajudar os meninos, os vizinhos, para tirar as coisas, né, e eu tive que ficar dentro de casa com as duas crianças. Fiquei com medo que pudesse ter acontecido alguma coisa com ele e o que eu ia fazer da minha vida com aquelas duas crianças ali naquele lugar, meu Deus. E, pelo amor de Deus, meus dois filhos ali naquele barraco, o barraco pegando fogo. A gente fez muito esforço físico tentando fazer barreiras para impedir a entrada das polícias. Doutora, corre, estão derrubando meu barraco, eu não consegui tirar nada. E você ia na frente daquelas máquinas, eu abri os braços e falava, para, para, para. Ainda não foi tirado os móveis. São coisas simples, mas são dos moradores, são as únicas coisas que eles têm. E assim foi aquele dia inteiro. Eu fui uma das pessoas que, infelizmente, não teve como retirar todas as coisas. Eu passei mal devido à correria que foi. O trator, juntamente com as viaturas, elas passaram por cima do meu barraco. Porque ali as famílias ainda estavam dentro dos seus barracos. Eram barracos, eram de madeira, mas era o lar deles. Eram móveis muito simples, mas eram os únicos bens que eles tinham. A gente ia para as torneiras para beber água devido ao calor do fogo. Não se tinha mais água na torneira, porque o órgão responsável já tinha cortado. Eu não resisti, vinha a desmaiar. Tinha muita gente chorando, muita gente desmaiando, muita criança, muitas mães apavoradas. A cena era aquelas máquinas enormes, amarelas. Elas vinham e tacavam aquela em cima dos barracos e derrubavam tudo. Na época eu estava gestante de seis meses, não deu tempo de ajeitar nada. A gente chegou já desesperado. O que dava para colocar na sacola a gente foi colocando. Todo mundo chorando, todo mundo muito desesperado naquela noite. Para mim foi momentos assim, desesperador. Foi muito pânico, até mesmo como advogada. Porque como advogada, naquele momento, eu me sentia a pessoa mais incapaz que existia para aquelas famílias. Porque a gente não estava conseguindo evitar toda aquela situação. A gente até hoje lembra daquele dia como se tivesse vivido um dia de guerra. Este momento que eu vivi, eu jamais vou esquecer para o resto da minha vida. Absurdamente houve uma criminosa reintegração de posse, com uma violência absurda por parte dos instrumentos de repressão do Estado. Não houve qualquer alternativa habitacional e nem mesmo uma alternativa emergencial. Foi um momento muito triste da minha vida. E ainda um momento posterior, porque muitas pessoas ficaram na rua e dormiram na calçada. Dormindo três dias na rua, aquela situação bastante difícil. Eu e a minha família negra, a gente ficou morando na rua, né? Junto com as outras famílias que não tinham para onde ir. A gente passou aproximadamente um mês dentro de um barracão que foi construído na linha do trem. Foi muito desesperador, por quê? Porque a gente não tinha para onde ir. Até que todas as famílias conseguissem se enquadrar, a gente conseguiu ir para uma outra ocupação, chamada Joana d'Arc. E, enfim, sofremos tudo isso e a prefeitura que tinha falado que ia fornecer caminhões para levar os móveis de algumas pessoas que tinham tirado sua geladeira, que estava tudo lá no meio da rua. Tinha sido prometido 200 unidades habitacionais num suposto empreendimento de Minha Casa Minha Vida, à época, numa área no Jardim Capivari. E até hoje não há nenhum empreendimento naquele local e a promessa não foi cumprida e nem outra garantia veio depois dessa. Esse compromisso está documentado numa audiência, no processo de reintegração de posse e até hoje nem a Coab cumpriu. A prefeitura não responde por que os compromissos não estão sendo cumpridos. Essa área é de nossa propriedade, mas ela está passando por uma análise da Secretaria de Justiça. Nossa intenção é lotear aquela área lá. A Coab deverá, dentro de alguns meses, ofertar empreendimentos, casas, apartamentos e terrenos para famílias de baixa renda. Se até lá não ocorrer a negociação entre as partes da área lá do Mandela, a opção será eles deixarem esse local e ir para uma dessas opções que a Coab vai oferecer para a população de baixa renda. Ocupações acontecem devido às desigualdades sociais. Mas infelizmente hoje as autoridades competentes não fazem, não aplicam a legislação como deveriam. Então, infelizmente, enquanto houver desigualdade social, vai haver ocupações. Por quê? Porque esses familiares precisam ser abrigados em algum lugar. A moradia é um direito fundamental previsto na Constituição da República do Brasil, Constituição de 1988. O direito à moradia significa que todo cidadão brasileiro tem direito de morar dignamente, de ter um lar para morar, para residir com sua família. Tem tantas coisas que dá para ser feitas para a gente. A gente não está pedindo luxo, a gente só está pedindo básico, a gente está pedindo conforto. Eu tenho medo de saber o que vai ser daqui em diante, mas eu também tenho muita fé em Deus, de que a gente vai conseguir. Meu sonho é ter minha casa, sabe? Ter minha casa, fazer o quartinho das minhas filhas, para elas dormerem sossegadas. O meu maior sonho é ter minha casa, para eu ficar em paz com meus filhos. Eu acho que hoje o que nós precisaríamos mesmo de imediato era a solução da moradia, que viesse se resolver a situação dessas 108 famílias que aqui moram. O meu maior sonho é ter minha casa, o meu maior sonho é ter minha casa, o meu maior sonho é ter minha casa,